E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui é a bota States, uma bota de cano alto Bem resistente Com alguns diferenciais que eu vou mostrar pra vocês aí Ela é acolchoada aqui atrás, onde vai a batata da perna Aqui no calcanhar também Tem um refletivo aqui na ponta O peito do pé dela é todo acolchoado Tem a proteção no passador de marcha A proteção aqui na lateral é mais grosso E tem uma camada a mais de couro Bem macia por dentro, tá? O solado é antiderrapante É um solado resistente, tá? A bota é resistente, é uma bota pra aguentar a pancada mesmo Você pode viajar com ela aí Aqui é onde você vai abrir as laterais, né? Ela é impermeável, tá gente? Ela é totalmente impermeável Aqui é a membrana impermeável dela por dentro aqui, ó Vou tentar mostrar ela por dentro aqui Esse aqui é o tamanho 42, tá? Essa é a 1042 Café, a cor, existe ela na cor preta Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo Pra quem quiser ver mais cores Ou outros modelos de bota, tá? Agora se você quiser vir ver ao vivo A gente tá na Avenida Paulista 575, loja 213, no segundo andar Quer comprar pelo site e receber em casa? É upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp 011-99806-7042 Beleza? Qualquer dúvida pode chamar a gente aí nas perguntas também Abraço!